Olá, começamos agora mais uma edição de Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 28 de outubro, que é uma segunda-feira, por volta das três da tarde. Mas ela só irá ao ar no dia 30 de outubro, que é uma quarta-feira, nesse mesmo horário, ou seja, a partir das 15 horas. Mas vamos começar o nosso panorama internacional pelo Brasil. Semana passada, dia 21, começou em Londres o julgamento de uma ação contra a mineradora britânica BHP Billiton, que busca responsabilizar essa mineradora pelo rompimento da barragem do Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais, em 2015. Rompimento que devastou o meio ambiente local, com lama tóxica, e fez 19 vítimas fatais, se eu não estou enganado. Os efeitos da ruptura da barragem foram sentidos ao longo dos rios, que deram escoamento, chegando até ao Oceano Atlântico. A barragem era operada pela Samarco, uma joint venture entre a britânica BHP, que vem a ser a maior mineradora do mundo em termos de valor de mercado, e a brasileira Vale, que é aquela empresa que foi roubada do povo brasileiro, privatizada a preço de banana, como se dizia antigamente. Bom, como a tal BHP tem ações na Bolsa de Valores British, os advogados decidiram acionar a empresa na Justiça do Reino Unido. Essa ação é movida por 620 mil pessoas, 46 municípios, 1.500 empresas que foram afetadas pelo desastre, e essa ação pede 230 bilhões de reais em indenização. É o maior caso coletivo julgado pela Justiça Britânica até hoje. Entre os requerentes há instituições religiosas, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Evidentemente, a mineradora diz que essa ação está correndo em paralelo com outra, que está aqui no Brasil. Então, vai ter duplicação de julgamento. Mas, na verdade, as vítimas esperam que haja responsabilização da mineradora, e, óbvio, também esperam que a dupla ação faça com que nas duas partes se ande mais e melhor em favor das vítimas. Bom, tem toda uma série de repercussões desse fato, e tem o potencial para estabelecer um precedente em casos como esse, em que imensas corporações causam danos ambientais. Muito bem. Logo depois do início da ação do dia 21, no dia 25, sexta-feira, as mineradoras Vale, BHP e Samarco assinaram um acordo de reparação e compensação com autoridades federais e estaduais brasileiras. Obviamente, o objetivo é tentar dizer que já está tudo certo. Eu vi, inclusive, o ministro Barroso dizendo não, não é uma questão de soberania, mas é muito chato se aqui no Brasil a gente não conseguir resolver o problema. É exatamente essas as palavras que ele usou, mas foi esse o espírito da coisa. Bom, outra notícia que a gente quer trazer aqui é um dado que a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial divulgou, segundo esse dado, o Brasil teria subido 13 posições, perdão, punta, posições do ranking mundial de crescimento da produção. Nós estávamos no 70º e fomos para o 40º, num total de 116 países. Essa mudança teria tido como responsável principal a indústria de bens duráveis, mas há outras variáveis que são computadas, como empregos com melhores salários, aumento do rendimento real, acesso facilitado ao crédito, etc. Tudo isso teria possibilitado o Brasil subir 30 posições no ranking mundial. Agora veja um país como o Brasil estar na 40ª posição é um motivo para a comemoração, entre aspas, vamos combinar. Estar na 70ª é um ó do Borogodó, mas estar na 40ª não nos deveria ser suficiente. Além da ONU, no dia 22 de outubro, o Fundo Monetário Internacional também deu a seguinte notícia, que a previsão que eles faziam de crescimento econômico do Brasil foi acrescida. Eles previnham 2,1% e agora estão falando em 3%. Entretanto, como se viu pelo resultado das eleições municipais, que acabaram de ocorrer no domingo, dia 27 de outubro, desempenho positivo em termos de indicadores não se converte necessariamente em votos. Nós já tivemos desempenho positivo em indicadores e, na realidade, durante os governos Lula e Dilma, e a gente sabe como é que a história terminou. Por outro lado, é preciso estar atento para o fato do Brasil ter exibido, ao longo de sua história, vários momentos positivos, mas depois ter voltado para trás. E depois volta para frente de novo. Sempre mantendo intactos a desigualdade social, a dependência externa e o déficit democrático. Bom, ainda nesse plano de Brasil, no dia 22, o Fernando Haddad e a Marina Silva mantiveram uma reunião com o presidente do Banco Mundial para discutir um fundo chamado Fundo Florestas Tropicais para Sempre. E depois eles lançaram em Washington uma plataforma chamada Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica, com o objetivo de buscar investidores internacionais e contribuir para a transição verde no Brasil. Ao mesmo tempo, o ministro Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, participou da 52ª Sessão Plenária do Comitê de Segurança Alimentar na sede da U, para Alimentação e Agricultura, ou seja, a famosa FAO, em Roma. Durante esse evento, especificamente no dia 21, o Wellington apresentou as ações da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que vai ser lançada pelo Brasil em julho desse ano, como, no caso, foi lançada, perdão, como ato da presidência brasileira do G20. A previsão do Wellington é que o Brasil saia do mapa da fome até 2026. Vejam como são as coisas, o governo está fazendo muita coisa, só que o déficit é tão grande que a previsão é 2026. Ainda nesse terreno de eventos, instituições internacionais, o presidente Lula já teve que cancelar a presença dele na cúpula dos BRICS, em Kazan, e os médicos orientaram a que ele também cancelasse as viagens que faria a Colômbia para participar da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, que é a chamada COP16, e também orientaram ele a cancelar a viagem que ele faria ao Azerbaijão, em novembro, para participar da COP29, sobre o clima. Bom, vamos sair do Brasil e falar um pouco da Argentina. Causou o maior rebuliço na Argentina uma fala do cavernícola local, Javier Milley. A fala é a seguinte, abre aspas, gostaria de meter o último cravo no caixão do cristinerismo com Cristina dentro, fecha aspas. Essa foi a maneira sutil, delicada, educada, do Javier Milley às críticas que Cristina Kirchner, parlamentar e ex-presidenta da Argentina, tem feito sobre a gestão do Javier Milley. E elas ocorrem, esse é o cúmulo do mau gosto, pouco mais de dois anos depois da Cristina Kirchner ter sido vítima de um atentado, a bala, falhou a arma, senão ela estaria morta. E esse cidadão se acha no direito de fazer esse tipo de imagem. A própria Cristina respondeu que o Javier Milley apresenta uma forte dissociação da realidade e que os únicos que ganham no governo do Javier Milley são os setores financeiros e os vinculados à energia. E ela disse também, Cristina Kirchner disse também, que enquanto no governo dela, Cristina Kirchner, a classe média crescia, Javier Milley está fazendo a classe média argentina desaparecer. Bom, em paralelo a isso, continua a operação do governo Javier Milley contra o mundo universitário argentino. 21 docentes foram despedidos do Instituto Universitário da Polícia Federal Argentina sob a desculpa de que mudou o paradigma. Agora não tem mais lugar para docentes formados no modelo de segurança democrática ou com militância em organismos dos direitos humanos. todas essas pessoas que foram demitidas ou têm militância em direitos humanos ou ocuparam algum cargo durante as gestões kirchneristas. A própria Universidade de Buenos Aires, que é outra instituição, está denunciando publicamente que o governo quer intervir nas universidades, usando para isso o cliente das auditorias. E, no fundo, o que o governo quer é colocar em questão a universidade livre, gratuita e universal argentina. Aliás, sobre isso, eu sugiro que a gente assista o discurso que o Ricardo Manetti fez na cerimônia de entrega dos prêmios Martim Fierro de cinema e séries 2024, socorrendo dia 21 de outubro, e ele denunciou os ataques que foram feitos a professores e estudantes e acusou o governo de querer desaparecer com a universidade pública. Então, vocês assistam aí em seguida. Vou pedir para o pessoal que edita A Janela Internacional que coloque pelo menos um trecho do discurso do Manetti. Estas palavras foram escritas junto a companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras de nossas universidades públicas. Quero agradecer a Maria, a Benjamim e a todo o equipo por ter elegido a nossa querida Faculdade de Filosofía e Letras da Universidade de Buenos Aires para esta película. Apoiar a cultura e ao cinema nacional, hoje mais que nunca, é um orgulho para a nossa universidade. Juan plantea un escenario que pensábamos irrisorio, distópico, imposible. Sin embargo, hoxe as universidades nacionales se encontran en uma situação crítica debido ao ajuste presupuestario e ao desfinanciamento que está levando adelante este gobierno. E não só a nossa educación pública, nossos professores e estudantes estão bajo o ataque, como podido ver nos últimos dias, em vários medios de comunicación. Muitos de nossos trabalhadores, docentes e não docentes, têm um sueldo que está bajo a linha de pobreza. Quero contarles que na UBA o 60% dos estudantes formam parte de uma primeira generação de universitários. Eu tenho mais de 60 anos, mas eu sou também primeira generação de universitários em minha família. Eu estudiei artes e me dediquei a as artes combinadas e ensinio cine argentino e defendo o cine argentino e estou orgulhoso de muitos alunos e alunas que hoje estão aqui recebendo prêmios. Graças à universidade pública. Bom, sigamos. Também muito rebuliço causou na Argentina um informe da reunião entre Diana Mondino, chanceler argentino e Luiz Petri, que vem a ser ministro da defesa. No caso, nós estamos diante de uma situação muito curiosa, que é o governo argentino falando de Palklands, ao invés de falar de Ilhas Malvinas. Então, morre e buliço porque vai ficando evidente que o governo Javier Milley, um admirador da Tátia, tem o menor interesse de conquistar de volta as Malvinas, prefere que elas fiquem com a Inglaterra. A verdade é que, em geral, o Javier Milley fala grosso com a América Latina e Caribe, mas fala fino com outros, inclusive com a China. Durante a campanha de 2023, o Milley dizia, abre aspas, E agora, ele está dizendo que a China é um parceiro comercial muito interessante, porque não exige nada, só quer que você a deixe em paz. Pois é, muito bem. Falemos agora do Uruguai. Teve eleição presidencial no Uruguai no dia 27 de outubro, teve também eleição para o Senado e para a Câmara de Deputados. As pesquisas para a presidência davam vitória para o Yamandu Orsi, que é o candidato da Frente Ampla, que é de esquerda, tendo em segundo lugar as pesquisas o Álvaro Delgado, que é o candidato apoiado pelo atual presidente. Bom, além da eleição para a presidência, Senado e Câmara, houve dois plebiscitos, uma reforma presidenciária, que tinha como objetivo diminuir a idade da aposentadoria, e esse plebiscito foi promovido pela central sindical PIT-CNT, e uma alteração na Constituição, aí já defendida pelo setor conservador do atual governo, que queria que o Estado pudesse passar e efetuar busca e apreensões noturnas. foram 11 candidatos disputando a presidência, e a distância terminou no primeiro turno com 43,9% para o Orsi e 26,7% para o Delgado, que são os dois que vão para o segundo turno, que será no dia 24 de novembro. A gente, no próximo programa, vai falar do resultado geral das eleições, composição do Senado, da Câmara, e os resultados do plebiscito. Bom, falemos também do Chile. No Chile, nos dias 27 e 26, teve eleições municipais e regionais no Chile para eleger 345 prefeitos, 16 governadores, 2.256 vereadores e 302 conselheiros regionais. A coalizão governista se apresentou unificada, se fez uma composição para a democracia cristã e a oposição de direita e extrema-direita se apresentou dividida. É uma eleição interessante porque é a primeira eleição municipal e regional depois que foi reestabelecido o voto obrigatório. Isso aconteceu em 2022, depois de 10 anos de voto facultativo, ou seja, mudou o sistema eleitoral. Aparentemente, os resultados mantiveram o equilíbrio entre as várias políticas chilenas. Vai ter segundo turno em 24 de novembro em 11 das 16 regiões e a gente vai voltar ao assunto na próxima edição, nas próximas edições da Janela Internacional com números mais precisos. É no caso do Peru chamar atenção para uma paralisação nacional, um paro nacional que houve no dia 23 de outubro e também lembrar que o ex-presidente Pedro Castilho segue preso preventivamente pelo Supremo Tribunal de Investigações Preparatórias. A acusação ou a justificativa para ele persistir preso é que persistiria o risco de fuga e ele está preso sob a acusação de ter tentado um alto golpe em 2022, coisa que ele nega. Bom, vale citar também que nesse mês de outubro, dia 22, faleceu uma figura muito importante que é o Gustavo Gutierrez, que é um dos fundadores da Teologia da Libertação. Ele é autor de um livro publicado em 1971 chamado Teologia da Libertação Perspectivas. Ele é um dos punidos pelo Josef Ratzinger, quando ele estava a cargo da Inquisição. Muito bem. Venezuela. Venezuela teve no pivô de uma mais um episódio importante que foi a sua inclusão ou não numa lista de pretendentes aos BRICS. O Nicolás Maduro não é integrante dos BRICS, perdão, a Venezuela não é integrante dos BRICS, mas houve um convite do Putin ao Nicolás Maduro, ao presidente da Venezuela, para que comparecesse a cúpula. Ele manteve reuniões com variadas lideranças que estavam lá, com o próprio Putin, com o presidente da China, com o presidente da Autoridade Palestina, com o presidente da Turquia, com o primeiro-ministro etíope, com o presidente de Belarus. A Venezuela tem uma força muito grande em função das reservas petrolíferas, mas, no final das contas, a Venezuela não foi incorporada na lista de pretendentes. Veja, o que foi discutido na reunião de Kazan não foi a composição oficial dos membros plenos dos BRICS, mas sim a composição de uma lista daqueles que seriam observadores e que, eventualmente, poderiam pedir ou ter acesso pleno futuramente se essa fosse a decisão. Bom, o governo brasileiro deu vários sinais contraditórios, mas, no final das contas, prevaleceu, por orientação do presidente Lula, vetar a participação da Venezuela, a presidência da Venezuela na tal lista. A Venezuela, ela, evidentemente, reagiu de maneira bastante enfática a isso, acusando essa atitude de ter sido engendrada por um cidadão chamado Eduardo Paes Saboia, que era o Sherpa do Brasil na reunião. Sherpa é um termo muito usado na diplomacia para se referir àqueles diplomatas que ficam atrás dos bastidores, articulando os documentos, fazendo as negociações, preparando o processo. Esse Eduardo Paes Saboia foi pivô durante o governo Dilma de um episódio muito terrível para a diplomacia brasileira. Ele era lotado na Embaixada do Brasil na Bolívia, estava asilado na Embaixada um criminoso e ele achou por bem trazer esse criminoso para o Brasil de carro, usando material e proteção de funcionários da Embaixada, sem pedir autorização para o governo brasileiro e, obviamente, sob desconhecimento do governo boliviano. É uma crise que, inclusive, levou a presidenta Dilma a substituir o chanceler António Patriota por outro ministro. E o fato é que ele é um cidadão de direita, esse Eduardo Paes Saboia, que, para nossa surpresa e desagrado, estava como xerpa em um espaço como os BRICS. Bom, o fato é que a opção da Venezuela de citar o nome do Saboia e não o nome do Celso Amorim ou do Mauro Vieira ou do próprio presidente Lula, foi, na verdade, um gesto, um gesto diplomático, assim eu entendo, abrindo a possibilidade do Brasil, se quisesse, com menor desgaste formal, recuar dessa posição que, até agora, não aconteceu. Muito bem, esse episódio envolvendo a Venezuela ganhou muito destaque aqui na imprensa brasileira, por razões óbvias, mas não é o elemento mais importante da reunião dos BRICS. O elemento mais importante da reunião dos BRICS foi a própria reunião, foi o fato dela ter ocorrido na Rússia e foi ela ter tomado decisões e emitido declarações que apontam na perspectiva de oferecer ao mundo uma alternativa à política implementada pelos Estados Unidos. Muito bem, falamos de Venezuela, falamos de Panamá. o Panamá é a mais recente vítima da pressão estadunidense contra a Rússia. O governo do Panamá era conhecido por ceder a sua bandeira, a bandeira do Panamá, para barcos que não eram do Panamá, digamos assim. Ou seja, vamos supor que um país que é vítima de sanções dos Estados Unidos queira circular com o seu navio e sem correr o risco de uma apreensão. O Panamá cedia a sua bandeira e, portanto, estava sob a proteção do Panamá. A novidade é que o governo do Panamá emitiu um decreto que retira licenças e registros de embarcações marítimas caso esteja enfrentando sanções dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Conselho de Segurança da ONU ou da União Europeia. Ou seja, na prática, o Panamá adotou uma medida que vai prejudicar embarcações de países como o Irã e como o Rússia que estão sob alvo, estão sendo alvo dessas sanções. Falamos também de Cuba. Cuba, para além do que está ocorrendo no sistema energético, também foi vítima da passagem da tempestade Oscar que ocorreu no domingo, dia 20, há mais de uma semana. É sempre bom lembrar que apesar dos problemas que a revolução tenha e apesar das incidências naturais, como é o caso dessa tempestade, o principal fator para as dificuldades enfrentadas por Cuba hoje é o bloqueio dos Estados Unidos. Esse bloqueio tem que acabar. E falando de Estados Unidos, pesquisas que vem circulando nessa semana que passou apontam que a Kamala Harris tem uma leve vantagem sobre o Donald Trump. mas essa leve vantagem não significa que ela vai ser provavelmente a próxima presidenta dos Estados Unidos. Pelo contrário, quando se lembra que nos Estados Unidos existe um colégio eleitoral, quando se lembra que em 2016 o Trump derrotou a Hillary Clinton nesse colégio eleitoral, embora a Hillary Clinton tivesse mais votos populares do que o Trump, a conclusão é que olhando os dados no detalhe, o Trump deu alguns passos novos em direção a uma possível vitória. Hoje é mais fácil ele ganhar do que traz anteontem. Hoje é mais difícil a Kamala Harris ganhar do que traz anteontem. Então, repetindo, o Trump está mais próximo hoje de uma possível vitória. Isso tem a ver, por exemplo, ou entre outras razões, com o espaço que o tema migratório tem obtido nessa disputa eleitoral, assim como os problemas econômicos. Bom, falando de tema migratório, o muro da fronteira, o muro que existe na fronteira separando os Estados Unidos e México, aumentou de tamanho. Eles agora elevaram o muro para nove metros de altura. O efeito prático disso é que as pessoas continuam tentando atravessar e se machucam com muito mais frequência e são, portanto, vivem uma tragédia atrás de outra tragédia. Essas obras para aumentar a altura do muro custaram 21 bilhões de dólares, pelo menos, porque há cálculos independentes que chegam a triplicar esse valor, falar de mais de 63 bilhões de dólares. Isso não impede que as pessoas sigam atravessando. Só para vocês terem um dado, em dezembro de 2023, a patrulha fronterista deteve 250 mil pessoas. Durante todo o ano de 2023, foram 2 milhões e 400 mil pessoas detidas. Passemos agora a falar do Oriente Médio, mas especificamente de Israel. Há muita gente que acredita ainda no discurso de Israel sobre Gaza. Recomenda-se a essas pessoas que procurem um discurso feito pelo ministro Itamar Bengvi, discurso feito no dia 22 de outubro, onde ele defendeu que Gaza deve ser esvaziada de palestinos para Israel reocupar esse território. É exatamente o que o governo de Israel, do Benjamin Netanyahu, está fazendo. Continuam os ataques, especialmente contra alvos civis. Um desses ataques vitimou, na noite de 24 de outubro, o pessoal que estava no hospital Kamal Adwan, em Jabália, no norte da região de Gaza, afetando o setor de cuidados intensivos. Além disso, as forças de defesa de Israel estacionaram próximo ao hospital, dificultando o translado dos pacientes, dificultando a chegada de ambulâncias, dificultando a chegada de medicamentos, de materiais médicos e de alimentos. A situação continua terrível a tal ponto que a Organização Mundial da Saúde, no dia 23 de outubro, anunciou a suspensão da terceira fase do programa de vacinação contra a polio. Havia a pretensão de inocular mais de 119 mil crianças do norte de Gaza, mas as condições tornavam impossível fazer isso. Ao lado desse fato, um outro fato também terrível é o assassinato de jornalistas. O Sindicato de Jornalistas da Palestina emitiu um documento acusando diretamente Israel de preparar um plano para atacar profissionais de comunicação que cobrem a guerra. O Sindicato disse que, no último período, ocorreu o maior massacre de jornalistas numa tentativa de silenciá-los e impedi-los de revelar a verdade. Isso foi bastante trabalhado também pela Al Jazeera, um documento divulgado que mostra que o governo de Israel é um governo de criminosos de guerra. Aliás, falando em crime, na madrugada de 25 de outubro, três jornalistas foram mortos enquanto dormiam durante um ataque aéreo que ocorreu no sul do Líbano. O ataque foi feito por Israel. Não houve qualquer aviso antes do ataque. O local não estava sob ordem de evacuação. Os carros que essas pessoas usavam tinham imprensa escrito, press, em grandes letras. E esse ataque ocorreu um dia depois do ataque feito contra o escritório do canal Al-Maiadim no sul de Beirute. E um mês antes um profissional da Reuters foi morto e outro que trabalhava para a AFP e para a Al Jazeera foi ferido. Ou seja, o fato é que as forças israelenses estão atacando jornalistas diretamente e propositalmente. não é apenas na Palestina mas também no Líbano que isso está ocorrendo como eu disse pelas informações anteriores e o Líbano também está sendo vítima de ataques às suas instalações hospitalares. É o caso do Hospital Santa Tereza que no dia 4 de outubro ou seja, no início do mês foi alertado pelas forças israelenses que haveria um ataque aos residentes dos subúrbios do sul especialmente aqueles no edifício mostrado no mapa localizado no bairro de Hadet e edifícios adjacentes. Ou seja, os hospitais se tornam locais cada vez mais inseguros propositalmente. Tampouco dá para fugir para um quartel dos capacetes azuis da ONU. A Unifil que é a força da ONU no Líbano informou num relatório oficial que já foi atacado 12 vezes por Israel inclusive com fósforo branco. O exército israelense da sua parte diz que a ONU tem que se retirar dos locais que foram invadidos. Nathaniahu disse que o Hezbollah usa o pessoal da ONU como escudos humanos e o fato é que a coisa chegou a tal ponto que o ministro de energia israelense um cidadão chamado Eli Cohen no seu Twitter disse que os ataques contra a ONU no Líbano ataques feitos pelo exército israel ocorrem porque a ONU é uma organização falida e a Unifil que é a força de paz da ONU seria uma força inútil. Ele diz que abre aspas o Estado de Israel fará tudo para garantir a segurança de seus cidadãos e se a ONU não puder ajudar pelo menos não interfira e retire seu povo das zonas de combate fecha aspas bom enquanto isso seguem as tentativas de negociar um cessar-fogo no dia 27 domingo o Egito propôs um cessar-fogo de dois dias para tentar permitir a troca de quatro réfens israelenses por prisioneiros palestinos em prisões de Israel os obstáculos a isso estão em Israel dois ministros ligados à extrema-direita o ministro das finanças o Bezalel Osmotrich e o ministro da segurança nacional Itamar Ben-Givir já o ministro da defesa acha que pode ser o caso o Yoav Galan pode ser o caso de fazer esse acordo a posição do Hamas é favorável a fazer o acordo nos termos que o Egito está propondo e nesse momento devem estar ocorrendo negociações em Doha capital do Catar provavelmente quando essa janela internacional vier a público talvez já haja notícias mais definitivas também recentemente no dia 20 de outubro o governo Israel entregou ao governo dos Estados Unidos um documento com demandas para uma solução diplomática no Líbano as demandas são autorização para realizar o que chama de execução ativa execução ativa para evitar que o Hezbollah se reforce reconstrua sua infraestrutura militar liberdade para que a força israelense a força aérea atue sobre o espaço aéreo libanês ou seja eles querem como fizeram já em território palestino transformar Líbano num anexo de Israel o presidente francês Emmanuel Macron convocou uma conferência em Paris reuniu 70 delegações oficiais e 15 organizações internacionais para tentar obter fundos para aliviar a crise humanitária libanesa anunciaram uma ajuda de um bilhão de doses e durante essa conferência o Macron reafirmou o seu apelo por um cessar fogo e o ministro das relações exteriores do governo francês também pediu diretamente a Israel para que cessasse as hostilidades e é curioso que a guerra retórica chegou ao ponto do Benjamin Netanyahu dizer que está em curso uma guerra da civilização contra a barbárie e o Macron responder que não tem certeza de que se está defendendo uma civilização quando essa civilização autoproclamada civilização semeia a barbárie bom eu falei de jornalistas de hospitais na Palestina também no Líbano isso segue acontecendo outro tema relacionado a esse mas num outro país da região é o movimento que o representante irariano na ONU o Amir Saeed Iravani representa o Irã na ONU tem feito ele tem feito críticas ao embaixador dos Estados Unidos pelas acusações que esse embaixador fez contra o Irã na reunião do Conselho de Segurança da ONU que foi no dia 23 o embaixador iraniano lembrou sem meias palavras que sem o apoio dos Estados Unidos Israel não teria como continuar com suas agressões e atos criminosos contra palestinos libaneses e sírios os Estados Unidos estão mais preocupados em descobrir quem vazou mais uma comprovação desse apoio vazaram dois documentos confidenciais de inteligência sobre os planos de ataque de Israel ao Irã esses dois documentos estavam sendo enviados pelos Estados Unidos para Reino Unido Canadá Austrália e Nova Zelândia que junto com os Estados Unidos compõem uma organização chamada Five Eyes Cinco Olhos ou seja documentos dos Estados Unidos comprovam tudo que todos nós sabemos faz tempo que é o envolvimento direto dos Estados Unidos em tudo que diz respeito a ação de Israel na região houve múltiplas reações de países a esses documentos as declarações de Israel aos ataques de Israel contra o Irã mas o fato é que até o momento os criminosos não foram detidos e quando a gente fala que são criminosos é preciso acrescentar informações para aqueles que têm alguma dúvida sobre isso foi publicado um artigo cujo título é ele saiu de Gaza mas Gaza não saiu dele soldados israelenses que retornam da guerra luta contra o trauma e o suicídio esse documento saiu pouco depois esse artigo saiu pouco depois da divulgação de um documentário da Al Jazeera que fala sobre os crimes de guerra perpetrados por soldados israelenses em Gaza e a revolta dos meios alternativos a esse documento é que ele apresenta os soldados israelenses como vítimas como se eles tivessem sido obrigados a cometer os crimes que cometeram sobre esses crimes vale a pena aqui ler para vocês uma notícia que tem circulado nos meios Ziad Abu Elayel ativista político e social palestino de 66 anos morava em Duras Jordânia ocupada uma vila próxima a Hebron perdeu dois filhos para a violência da ocupação mas ficou famoso por seus protestos pacíficos contra a presença ilegal israelense nunca armado e costumava formar uma barreira entre manifestantes e soldados em 2014 agindo dessa forma impediu que os soldados atirassem contra manifestantes dizendo sempre não importa frase pela qual ficou posteriormente conhecido em outra manifestação com mais de 10 mil pessoas em frente a um checkpoint em Hebron conseguiu que fossem devolvidos os corpos de 17 palestinos mortos por Israel em 2016 em 7 de outubro desse ano Ziad foi espancado em sua casa por soldados israelenses por querer proteger um parente os soldados impediram a chegada de uma ambulância resultando na morte dele ele não morava em Gaza não era membro do Hamas tinha o hábito de protestar de forma pacífica e terminou assassinado dessa maneira paramos um pouco também da Turquia houve um atentado na Turquia causando mortos e feridos na tarde do dia 23 de outubro não é a primeira vez que isso acontece na Turquia mas é importante destacar que esse atentado teve como alvo uma empresa estatal turca chamada o Tuzas que entre outras coisas produz aeronaves de combate e drones a imprensa local atribuiu o ataque ao partido dos trabalhadores do Kurdistão e de fato o PKK assumiu a autoria posteriormente a força aérea turca reagiu a esse ataque atacando por sua vez 47 alvos turcos no Iraque e na Síria bom na Turquia vamos para a Europa chamo a atenção de vocês para duas eleições nós não vamos comentar em detalhe aqui a da Lituânia e a da Moldávia essas eleições interagem com o ambiente europeu e com o ambiente russo e quero falar especialmente do conflito na Ucrânia o próprio Putin durante o jantar entre líderes dos BRICS no dia 22 de outubro ele reafirmou que considera a iniciativa sino-brasileira para a resolução do conflito na Ucrânia como bem-vinda mais uma vez quem resiste a isso é o próprio governo da Ucrânia mais ou menos como o governo de Israel resiste as tentativas de acordo de paz o governo ucraniano continua recebendo recursos volumosos para manter a guerra contra a Rússia o curioso é que os líderes do G7 no dia 25 de outubro concordaram em fornecer 50 bilhões de dólares em empréstimos para a Ucrânia para que ela use esse dinheiro para assistência econômica e militar o detalhe é que esse dinheiro não está saindo dos cofres dos países do G7 está saindo dos lucros obtidos pelos ativos russos que foram confiscados no ocidente ou seja estão usando dinheiro russo para pagar a guerra da Ucrânia contra a Rússia em paralelo estes mesmos piratas estão questionando o suposto treinamento de tropas norte-americanas treinamento que estaria sendo feito em território russo com o objetivo delas participarem da guerra na Ucrânia o Putin respondeu que esse tema era assunto russo e que se o governo ucraniano quer entrar na OTAN a Rússia tem o direito de procurar os aliados que quiser ao mesmo tempo a Coreia do Sul através do seu vice-ministro de relações exteriores expressou ao embaixador russo em Seul a preocupação do governo da Coreia do Sul esse fato e a exigência de que essas tropas norte-coreanas fossem imediatamente retiradas do território russo o embaixador russo respondeu que a cooperação entre Coreia do Norte e Rússia não é contra os interesses de segurança sul-coreana bom falando de um país que faz fronteira com a Coreia falando agora da China mas exatamente das relações entre China e Índia no dia 21 de outubro China e Índia chegaram a um acordo sobre uma região fronteriça que eles têm próximo do Himalaia esse acordo vai facilitando a reaproximação entre os dois países e ainda na região Japão o Partido Liberal Democrático PLD que governa o Japão atualmente perdeu a maioria parlamentar nas eleições legislativas que ocorreram neste domingo dia 27 ele precisaria ter obtido 233 assentos um total de 465 para poder ter maioria e só conseguiram 191 assentos o detalhe é que a oposição também não conseguiu maioria e o fato é que os próximos dias a contar de hoje devem estar sendo muito interessantes outros temas que eu queria abordar aqui mais rapidamente o primeiro deles é sobre a posse do Brasil na presidência rotativa dos BRICS isso vai ocorrer em 2025 ainda no primeiro semestre então vai ser um momento importante precedido por uma visita do presidente chinês ao Brasil em novembro desse ano se essa visita tiver êxito o Brasil vai buscar um acordo de algum tipo entre os projetos de industrialização nacional e o cinturão que a China vem implementando mas há enormes pressões para que isso não aconteça há enormes pressões para que se o Brasil não se aproxime mais da China obviamente essas enormes pressões tem como objetivo manter o Brasil debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos é muito importante que vocês leiam os discursos feitos pelo Mauro Vieira a fala do presidente Lula o discurso feito pela presidenta Dilma Rousseff para dar uma ideia do que é que está acontecendo no tocante a esse acordo muito bem quero acrescentar que como a gente está falando de BRICS no momento estamos falando de Rússia e sobre o tema Rússia ocorreu mais um episódio curioso que foi uma pressão feita pela mídia alemã sobre o Celso Amorim meio que querendo que o Brasil se incorporasse às sanções o Brasil disse que não faz parte da sua política externa entrar neste tipo de situação outro momento que eu quero destacar aqui é a 52ª sessão plenária do Comitê de Segurança Alimentar como já comentei antes foi realizada essa plenária na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura mas eu quero destacar aqui um aspecto é que neste momento no dia 21 de outubro a FAO apresentou um relatório importante de ser lido chamado Estado de Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo então quem puder busque e leia estamos chegando já no final aquelas reuniões que eu comentei que a Marina Silva e Fernanda Haddad fizeram em Washington as mais variadas figuras coincidiram com outras atividades importantes no dia 24 foi realizada em Washington a reunião da Trilha das Finanças que é uma das movimentações que está ocorrendo no âmbito do G20 depois no dia 25 de outubro ocorreu no Rio de Janeiro uma reunião dos ministros de finanças dos países que integram o G20 e ficou acertada nessa reunião a inclusão entre as resoluções da reunião de uma proposta de taxar os super ricos proposta que caso efetuada poderia gerar a arrecadação de até 252 bilhões de dólares ou seja 1 trilhão 420 bilhões de dólares perdão de reais repetindo a proposta que está sendo negociada no âmbito da reunião de ministros de finanças do G20 é uma taxação que eles acreditam pode chegar até 250 bilhões de dólares e aí vocês multipliquem pelo câmbio do dia e vejam quantos reais isso dá mais de um trilhão de reais quem se opõe a isso Bidu a representante dos Estados Unidos a secretária do Tesouro Janeth Yellen chama atenção também para o fato de que estão reunidos nesses dias em que estou gravando aqui o programa ou se reuniram perdão nos dias que antecederam a passão do programa representantes do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos para debater uma área de livre comércio entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos e praticamente no final lembrar que no dia 21 de outubro começou a Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade conhecida como COP 2016 essa conferência vai ser em Cali na Colômbia como já disse o presidente Lula não vai poder ir ela se estende até o dia 1º de novembro e está em pauta nessa reunião uma série de propostas até o início da conferência nem todos os países tinham apresentado os documentos que deveriam sobre o estado da arte de cada país no tocante ao cumprimento das metas e objetivos que foram estabelecidos na conferência anterior em Montial em exemplo de 2022 o Brasil por exemplo promete entregar o seu relatório até dezembro para o Brasil esse evento é muito importante porque o Brasil é considerado o país com maior biodiversidade do mundo tem 116 mil espécies animais e 46 mil espécies vegetais contudo no dia 22 de outubro um grupo com 154 movimentos populares e organizações sociais mandaram uma carta para a delegação brasileira com pontos em que denunciam políticas existentes aqui no Brasil que prejudicam a biodiversidade e propõem novas medidas frente a elas eles propõem por exemplo retirar a isenção fiscal taxar a importação de agrotóxicos declarar inconstitucional marco temporal acabar com a anistia para quem desmata entre outras propostas aqui vale a pena lembrar a todo mundo que essa conferência que está reunida em Cali ela é diferente da COP30 a COP2016 é sobre biodiversidade a COP30 é sobre mudanças climáticas em 2025 a gente vai ter uma reunião da COP30 em Belém do Pará e é exatamente sobre esse tema aliás que a gente entrevistou o Cláudio Tupinambá Arroio com quem vocês ficam agora eu sou o professor João Arroio eu sou o professor pesquisador da Universidade da Amazônia eu fico em Belém do Pará e nós vamos falar um pouco sobre esse grande desafio que chega ao Brasil que é a COP30 que é um espaço que o Brasil tem tido uma atuação importante nessa articulação de um mundo multipolarizado e falar um pouco para vocês das expectativas que nós a academia os movimentos sociais guardam para enfrentar esse desafio e oportunidade ao mesmo tempo então é muito importante a gente resgatar alguns elementos primeiro a própria história da COP como é que a COP surge nós tivemos aí na década de 70 o surgimento do primeiro grande evento da ONU para discutir desenvolvimento depois da segunda guerra mundial momento de grande impacto de reordenamento da geopolítica global e só em 70 começa a ver uma formalização de debates que vinham sendo acumulados para questionar o padrão e as tecnologias que lideravam hegemonizavam as políticas de desenvolvimento no mundo e um momento um espaço importante foi o Clube de Roma que lançou documentos mostrando que havia alterações no meio ambiente que eram resultado das tecnologias e do modo da indústria ocupar o planeta que colocariam já naquela época nos 60 que colocariam a vida humana em risco no planeta terra isso começa lá em 60 um momento de grandes movimentos libertários como o movimento hippie e tantos outros tanto que em 72 a ONU absorve essa pressão e realiza em Estocolmo na Suécia a primeira grande conferência sobre desenvolvimento ainda não estava tão assumido o debate sobre desenvolvimento meio ambiente mas era essa lógica que estava posta tanto que se discutia já naquela altura o desmatamento a poluição que provocava quebra de estruturas produtivas tanto agrícolas quanto industriais e a própria fenômeno da migração em função dessas sequelas socioeconômicas ambientais que o modelo de desenvolvimento já gerava aquela altura e a ONU estabeleceu então que faria esse grande evento de 20 em 20 anos e nos passados 20 anos em 92 o Brasil sediou essa grande conferência sobre desenvolvimento e aí já consolidou muitos dos movimentos que se articularam e cresceram e se formalizaram então por exemplo o conceito de sustentabilidade de desenvolvimento sustentável surge de uma comissão da ONU presidida pela então primeira ministra da Noruega Agro Brundtland e esse conceito é também um dos produtos mais importantes da Rio 92 que consolidou um parâmetro que passou a ser agora um consenso com todos os riscos e problemas de ser consenso com práticas e condições tão diferentes uma outra dimensão importante da Eco 92 é que esse esse esforço se converte num documento que era uma agenda de ações a agenda 21 então aconteceu em 92 e a perspectiva é que as grandes nações principalmente as industrializadas elas tivessem compromissos e ações concretas para uns de mitigação para outros de superação de tecnologias e metodologias de gestão do desenvolvimento que superassem esses problemas que estavam se colocando então a ênfase do questionamento era exatamente no desenvolvimento nas suas tecnologias os seus modelos as suas referências a sucessão de encontros após a Rio 92 reafirmou uma resistência uma resistência dos países industrializados das maiores economias nos termos do PIB que resistiam a adotar essa crítica como um padrão de revisão das bases dos modelos de desenvolvimento hegemônico no mundo esse é um período do surgimento e também da consolidação do neoliberalismo mesmo no movimento interno do padrão capitalista de vida e essa resistência ela ganha uma dimensão institucional por dentro da própria ONU então foi quando já em 95 e se aprovou na Assembleia Geral da ONU em 95 é porque havia também desde 92 um movimento que se estruturou em 94 em 94 apresentou a proposta de se realizar conferências entre as partes para evitar as mudanças climáticas então aí quando a prova essa esse surgimento das conferências em 94 na verdade foi em 94 a aprovação desculpem da da proposta de criação da COP das conferências das partes sobre mudanças climáticas e em 95 acontece a primeira COP e a estratégia foi de fazer a COP anual por isso que agora em 2025 em Belém no Brasil nós vamos ter a trigésima COP e com isso se criou uma dinâmica que atropelou por um lado e esvaziou por outro o debate que vinha sendo acumulado pelas grandes conferências da ONU sobre desenvolvimento tanto que a Rio mais 20 se realizou já sem nenhum brilho já sem nenhum destaque como tinha sido 72 em Estocolmo e 92 no Rio já com pouca participação de chefes de Estado e muito menor envergadura de comunicação então portanto é preciso se registrar esse movimento político que tira da pauta o modelo de desenvolvimento e coloca a mudança climática então a partir de agora o que mudou foi o clima foi o clima que mudou então portanto nós só vamos reagir a essa mudança climática não há culpados não há processos relativos a hegemonia do modelo de desenvolvimento que tenha provocado então fica no subliminar uma mensagem que na verdade esvazia a percepção ainda mais no grande público de que como constata a ciência na verdade não houve mudança climática o clima foi mudado e foi mudado por ação antrópica por ação humana e ação pertinente ao modelo de desenvolvimento as tecnologias usadas principalmente na indústria e na agricultura provocando então impactos sobre o equilíbrio dos ecossistemas dos ecossistemas o que mudou a dinâmica do clima inclusive gerando respostas ambientais que buscam esse reequilíbrio e na busca desse reequilíbrio ocorrem enchentes secas alterações de temperatura e toda sorte de possibilidades naturais que o ecossistema busca para se reequilibrar saiu uma matéria muito importante no início desse ano na revista The Nature com mais de 20 autores brasileiros assinando inclusive vários aqui da Amazônia mas de São Paulo de vários lugares do Brasil confirmando essa tese dizendo olha a Amazônia tem pelo menos 42 milhões de anos passou por diversas oscilações climáticas naturais do ecossistema nunca se colocou em risco como está posto agora nós estamos vivendo agora nesse momento que nós estamos falando aqui outubro de 2024 mais uma grande seca que desequilibra a base econômica na região desequilibra o modo de vida e a cultura da região particularmente de comunidades do campo das florestas mas impacta também a cidade porque muda o regime das águas muda o fluxo da temperatura e isso afeta cada vez mais esse modo de vida mesmo esse que nós importamos da Europa para o centro da Amazônia como de resto todo o Brasil então é preciso perceber que esse movimento esvazia o discurso e o debate sobre o modelo de desenvolvimento e o que assim sempre nos espanta é a facilidade como muitos até cientistas teóricos ou então gestores de alta monta instituições acadêmicas como absorve essa semântica que na verdade não é só uma semântica na verdade é uma estratégia de consolidar um ideário uma percepção semiótica ou uma narrativa como como se tem falado ultimamente e isso faz parte da luta política né então essa esse esse arcabouço traz agora é para a COP30 é elementos muito concretos né um é a ideia da economia verde para não dizer capitalismo verde logo em seguida vem a palavra bioeconomia né logo em seguida vem soluções de financiamento como crédito carbono então você tem aí um 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 pacote né dos problemas que foi criado então agora a gente apresenta um pacote de soluções então a solução é pensar um um capitalismo verde um capitalismo que não desmate né um capitalismo que não provoque é é reações climáticas mas isso sem tocar na desigualdade nas questões sociais etc né e por isso logo vem o debate a reflexão tem sido feito em torno da bioeconomia e sem esconder que nesse pacote que está sendo trazido né é como solução a bioeconomia inclui a soja por exemplo porque soja é bio boi também é bio e no caso da Amazônia os grãos e e a pecuária que exigem grandes extensões de terra de escapada é elas são agressivas ao bioma amazônico né como já foram agressivas a Mata Atlântica e outros biomas que também tem dificuldade com essas culturas que fazem parte de um de uma determinação do papel que nós cumprimos na geoeconomia né global então desde o pacto colonial do século 16 o papel da África e o papel determinado para as Américas foi o de produtores de matérias primas então lá chamadas de drogas do sertão né e a primeira droga do sertão aqui que foi identificada como o maior valor econômico na Europa foi exatamente a primeira droga do sertão que foi extinta eu me refiro exatamente ao pau Brasil aquela substância que deu origem ao nome do nosso país né então essa determinação ela só teve uma contradição na América do Norte a América do Norte conseguiu sair dessa armadura de ser determinada como produtora de drogas do sertão né as drogas do sertão hoje se chamam commodities então o gado os grãos liderados pela soja né a mineração todos esses elementos sendo exportados de maneira semibruta né de maneira com baixíssimo valor agregado né e a concentração do ferro que é tirado aqui na Amazônia aqui em Carajás é a maior concentração de ferro do planeta supera inclusive Itaberito lá de Minas Gerais né aí eu recorro a minha condição de geólogo né na graduação depois é que eu fui para a economia então veja é nós continuamos há 500 anos cumprindo grosso modo o mesmo papel então a COP30 ela chega aqui no Brasil no coração da Amazônia reproduzindo e formando opinião exatamente para a manutenção desse papel geoeconômico global né que são as 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 o papel de cada nação no mundo né então é preciso que a gente reflita a partir daí e a partir daí pense uma estratégia de uma mudança da base de desenvolvimento e de relação do Brasil com o mundo o Brasil precisa não é só Amazônia o Brasil precisa se relacionar com o mundo priorizando a relação comercial de produtos com valor agregado e para ter valor agregado tem que ter conhecimento próprio tem que ter ciência própria original né protagonista então nós precisamos construir demandas construir movimentos que passem pela academia que passem pelos movimentos sociais que passem sobretudo pelos partidos que buscam a construção da democracia um debate uma reflexão para desenvolvimento de estratégias que coloque este desafio né ora a gente vê muitos inclusive dos nossos dizer que a grande solução é atrair investimentos sem ter uma uma reflexão mais madura que na verdade todo o capital que entra como investimento obviamente por ser investimento natural ele vem mais para tirar do que para deixar então portanto não há como se pensar um desenvolvimento soberano a partir de investimento externo né então nós precisamos estabelecer padrões equações adequadas que internalize riqueza porque particularmente aqui o que eu tenho estudado daqui da Amazônia vou dar um exemplo bem prático né o açaí é o produto da Amazônia particularmente aqui do Pará que se tornou produto mundial produto do Brasil todo né mas me mandaram uma foto lá da Turquia um lugar que vende açaí e tal então se mundializou esse produto o açaí gerou em 2023 6 bilhões de reais nenhum centavo desses 6 bilhões chegou no peconheiro peconheiro é o cara que bota uma uma trança de folha peconha uma trança de folha nos pés para subir no açaizeiro né o modo de tirar açaí milenar né elaborado pelos indígenas né pelos na verdade não são indígenas são civilizações originárias né então uma tecnologia que está mantida até hoje com toda embrapa com todo o que a gente poderia estar continuam subindo muitas vezes caindo quando a palmeira está rachada ou a palmeira é muito fina aí o o nosso o nosso caboclo aqui cai fica paraplégico e quando tem sorte consegue alguma vantagem do SUS pagas por nós né mas o o cara que tirou os 6 bilhões dessa aí fica incólume né então um modelo de desenvolvimento um modelo de exercício de direitos que também dá para pegar por aí que continua nos esvaziando de riqueza porque riqueza não é o dinheiro que o açaí gerou riqueza é a qualidade de vida das pessoas então essas comunidades mesmo aquelas que atendem a natura que tem a maior fábrica dela aqui na região metropolitana de Belém bem pertinho aqui no município de Benevides né hoje com duas plantas gigantescas e lá eles vão nas comunidades compram óleo de copaíba no quilo sem remunerar a patente só que aqui para nós para a nossa para a nossa tradição patente é o conhecimento ancestral né é o conhecimento que passou de geração para geração que se eles fossem treinar os técnicos era pelo menos dois anos para identificar uma copaíbeira quando a copaíbeira está madura e que pontos da copaíbeira podem gerar o óleo de copaíba então eles estão economizando dinheiro e não remuneram e num debate com um técnico da natura eu coloquei essa dimensão respeitosamente e disse poxa mas poderia ter essa remuneração né que não é nenhum traço da massa de lucro que a natura obtém né ele disse não mas nós temos também que respeitar a condição de vida a cultura da comunidade aí eu disse não amigo você está confundindo cultura com miséria né então como ele vê a comunidade com o pé no chão a comunidade comendo sentada sem higiene a comunidade sem banheiro a comunidade sem ensinamento a comunidade sem educação ele acha que isso tudo é cultura não amigo isso é miséria nós não reivindicamos a manutenção da miséria nós reivindicamos o respeito a cultura dá o dinheiro pra ele que ele vai escolher o que vai fazer com os valores deles né eu conheço a comunidade caiapó de gorotira e no sul do pará eles tem avião eles tem Hiluxi e continuam na aldeia continuam usando pena continuam se pintando então não tem nada a ver essa história de preservação da cultura sem dar o que eles precisam o que eles merecem o valor que eles geram então essa abordagem precisa dessa inovação e de um alinhamento desde da nossa liderança do partido dos sindicatos dos movimentos sociais das ONGs porque nós estamos engolindo toda uma abordagem né que esvazia o debate soberano que nós precisamos estabelecer e nós temos dados nós temos pesquisa nós temos ciência que se estabelece para tudo isso olha e aí inclusive tecnicamente por exemplo a solução da natura vamos voltar a natura a solução de escala para viabilizar produto no mercado para a natura assim como toda a base da economia verde é a escala por unidade então ela tem que fazer uma planta industrial gigantesca para alcançar a produção que ela precisa para se viabilizar no mercado mas para o nosso bioma aí sim para a nossa cultura inclusive de como a população que está na floresta se organiza a gente precisava ter uma outra tecnologia industrial a gente precisava ter uma escala construída na capilaridade com estruturas de indústria em cada comunidade né como é o açaí como foi o açaí muito tempo né como é várias das produções da castanha do Pará como é do bacuri que nem plantação tem né o cupuaçu então nós já temos essa cultura de produção que ganha escala a partir da capilaridade aí internalizando riqueza internalizando riqueza mas eu sei que tem muitos dos nossos que usam essa semântica que distorce o sentido do debate porque o fundo financiador trabalha com o conceito de mudança climática então o cara tem que se alinhar ao fundo do doador né então a Noruega chega bota dinheiro no fundo Amazônia do BNDES e diz olha ok mas para acessar o fundo tem que ser assim assim assado o modelo deixa então nós precisamos começar a né a se assanhar como a gente diz aqui para exercer soberania e até dizer não porque não olha se dinheiro resolvesse eu acompanhei no pós 92 eu trabalhava em ONG e foi a mesma coisa com aquele fantástico fundo do PPG7 o fundo de proteção das florestas do G7 lá em 92 que foi lançada na conferência da ONU né então uma dinheirama danada pessoal acabou os 10 anos que a gente ficou indo em aldeia indo em comunidade rural agricultura familiar que uma merreca tudo isso acabou não ficou nenhum empreendimento desse você conta nos dedos reca em rondônia mas coisa assim você conta nos dedos agora o que ficou foi todos os sojeiros na PA163 em Cuiabá Santarém então vejam não é o dinheiro em si é a direção estratégica dos esforços de investimento que ultrapassa o dinheiro conhecimento tem que ser a base do investimento e a ciência na Amazônia no Brasil todo tem muito a dizer então eu acho que nós estamos nesse momento nesta inflexão para entender que não dá para reproduzir sem nenhum diálogo essa posição que vem que vem por dentro do G20 da economia verde do capitalismo verde da abordagem da bioeconomia como subordinada a lógica da matriz tecnológica capitalista da escala por unidade o fluxo do mercado sem nenhum contrapeso a ideia do financiamento por crédito carbono que até moralmente ofende porque ele permite que o poluidor porque tem dinheiro compra o direito de continuar poluindo e abalando o equilíbrio do planeta então o crédito carbono precisa ser superado e a gente precisa rapidamente no tempo acadêmico no tempo científico adequado elaborar um indicador de internalização de riqueza então se estruturou a planta da mineração então quantas famílias melhoraram quanto elas melhoraram de vida no seu cotidiano quantas elas ganharam em segurança quanto elas ganharam em conhecimento quanto elas ganharam em saúde quanto elas ganharam em vida digna então é muito importante que a gente possa contribuir com esse debate contribuir para que essa construção seja a construção da cidadania com soberania que nós brasileiros precisamos a grande oportunidade está dada e o Brasil precisa se dar as mãos para esta grande construção obrigado o que a verändert imediato escriturno o o o o é o o Amém.